Música Boa tarde galera, nós somos professores de educação física do projeto Mundo Novo do Nupro Pinheirinho Eu me chamo Alain Marcelo A gente vai passar algumas atividades para vocês estarem fazendo aí em casa A primeira parte então galera, bem simples, toda atividade tem que começar com o que? Com alongamento, certo? Então eu vou fazer um alongamento aqui, os alongamentos básicos Assim está indo ser na atividade, certo? Estiquei as mãos Pego na pontinha dos dedos, ó Lá na frente, ó, de lado para vocês verem, ó Faz de um lado Trocou a mão Faz com a outra mão, certo? Feito isso Vamos interlaçar os dedos, ó Lá na frente de novo Certo? E depois lá em cima Feito isso Vamos pegar no cotovelo E puxar rente ao corpo, no braço Certo? Faz dos dois lados Logo após Na pontinha do pé Eu vou fazer de lado para vocês terem noção de como vai ficar, certo? Mantenha sempre a coluna reta, a postura reta Faz de um lado E faz do outro, certo? Feito isso agora Vou passar para o professor Alain Que vai dar a início à atividade Bom galera, a atividade que eu vou passar para vocês é o futeboliche, tá? A gente vai trabalhar com materiais adaptados A atividade, já que vocês, a maioria, pode não ter em casa Então a gente vai usar a garrafa como cone E a bolinha com papel, jornal, revista e fita, tá? A gente vai fazer a marcação no chão Colocou a bolinha no chão Cada um vai ter direito a cinco chutes, tá? Aquele que aceitar mais fones, que deu para mais fones É o vencedor Então vamos lá É isso aí galera Essa é a atividade, espero que vocês gostem Até mais